Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, não sabe, você não sabe Deixa eu ver pra isso, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixa eu ver pra isso, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem O meu sonho fez...